Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou na rua 3150, muito perto aqui da Avenida Brasil para te mostrar um apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte e duas vagas de garagem um prédio incrível com uma área de lazer com piscina, quadra de esportes, salão de festas e muito mais vem comigo ver esse apartamento Bom, então estamos aqui já dentro do apartamento, onde temos o living com a mesa de jantar e o espaço para TV, sala de TV ali na frente nós temos uma ampla sacada com churrasqueira a carvão olha só que bacana essa integração da sala com a sacada um espaço bem amplo de sacada com churrasqueira a carvão um lugar aqui para você colocar a sua pia, é bem grande por sinal, cabe uma pia bem bacana aqui churrasqueira a carvão, tudo fechado em vidro, fechados em reiki olha só que bacana o espaço dessa sacada a parte da sala ali nos fundos e a cozinha ali atrás que eu já vou mostrar para vocês vamos lá, dar uma olhadinha na cozinha então olha que bacana esse espaço do living para quem gosta de cozinha separada, essa daqui é uma excelente opção fecha a porta, está fazendo a fritura, fazendo a comida aqui dentro e não vai cheiro para os quartos então aqui a cozinha, que já tem os móveis planejados estão um pouco antigos, confesso que precisa de uma remodelação mas tem alguma coisa já instalada aqui um fogão, um forno que precisa trocar, um espaço aqui para colocar a geladeira do lado da cozinha a área de serviço com máquina vou colocar a visão daqui para lá então uma área de serviço grande varais, olha que bacana, a pessoa colocou os varais aqui para pendurar a roupa aqui eu acho que a cozinha precisa ser reformulada a gente precisa dar uma atualizada nela mas o espaço é muito bom então do lado aqui a gente tem os três quartos vamos começar com o quarto dos fundos então aqui temos o quarto num tamanho bacana para você fazer aqui já tem um armário, mas se quiser trocar e fazer melhor também dá vamos ver se a gente consegue ver a área de lazer alguma coisa a gente consegue ver olha só, daqui de cima a gente consegue ver a área de lazer temos a quadra, temos a piscina e os quiosques depois eu vou descer lá e mostrar para vocês então continuando o tour aqui no apartamento vamos para o quarto do meio aqui nesse corredor dos quartos tem mais uma bancada dá para fazer um home office ou colocar mais armários aqui também cama de casal não tem guarda-roupas aqui nesse quarto então esse aqui já está sem guarda-roupas é só a cama para você colocar e fazer do seu jeito então o guarda-roupas o apartamento está todo pintado, está bonito aqui temos o banheiro social com pia e a pia ela fica separada ali do chuveiro do chuveiro e do bacio então tem uma porta aqui a pia fica separada chuveiro tem box tudo direitinho e temos aqui então a suíte da frente que ela é maior guarda-roupa aqui nessa parede na entrada da suíte a gente tem o banheiro da suíte banheirinho completo temos então aqui a cama de casal com acesso à sacada então temos aqui o acesso à sacada e aqui a suíte olha que bacana o tamanho desse apartamento agora a gente vai descer lá embaixo para mostrar a área de lazer aqui do Atilha Medeiros e agora a gente chegou aqui na área de lazer vou mostrar para vocês que a gente tem aqui esse primeiro salão de festas salão de festa montadinho tem uma churrasqueira geladeira, cervejeira tem tudo aqui acho que vai ter festa hoje que tem até um violão ali no canto tem um salão de festas e aqui fora a gente tem piscina e quadra vamos lá ver máquina de gelo muito útil nos prédios chegando aqui fora olha que espaço gostoso aqui fora bem aberto temos uma piscina boa vamos dar uma olhadinha aqui temos uma sala de jogos com ping pong e mesa de sinuca temos uma piscina bem bonita olha que legal essa piscina piscina infantil cascata um espaço bem bom da piscina aqui olha só que bacana e aqui embaixo a gente tem quiosques tem dois quiosques aqui completos né com cervejeira churrasqueira terapia tem desse lado temos outro igual desse lado também e temos a quadra olha que bacana e uma quadra grande tá gente uma quadra bem boa olha só a quadrinha show de bola a gente ainda tem uma academia ali do lado que eu já vou mostrar pra você também então área de lazer bem completa sala de jogos piscina temos aqui uma academia sala de ginástica ó ela tá fechada mas vamos ver se a gente consegue ver alguma coisinha por aqui acho que dá pra ver bem pouquinho não dá pra ver muito não mas tem uma academia tem um playground pras crianças e aqui o acesso a outra torre então é isso pessoal espero que você tenha gostado de conhecer o edifício Otilha Medeiros aqui na rua 3.150 um apartamento de três quartos sendo uma suíte duas vagas de garagem numa localização privilegiada a gente tá a pouquíssimos passos da Avenida Brasil a gente tá aqui na região da Havan na região do Passeio São Miguel que é uma área muito procurada aqui em Balneário Camboriú pra quem mora aqui nessa região é excelente faz tudo a pé curte a temporada no melhor que Balneário Camboriú pode oferecer se você gostou dessa opção entre em contato e agende uma visita e não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar vendo vídeos como esta da semana e até o próximo vídeo tchau tchau